Você sabia que o chá é a segunda bebida mais consumida no mundo? Ele só perde pra água. O país que mais produz chá é a China. E é justamente de lá que vem todas as ervas servidas nessa simpática casa que fica na Vila Madalena. Todos os anos o João passa cerca de dois meses na China selecionando os melhores chás que são produzidos por lá. O que define um bom chá? Puts, muitas coisas. Mas um chá chinês, pra ele ser bom, ele basicamente precisa ser bem tratado. Então, os arbustos de chá e as folhas de chá depois de colhidas, elas têm que passar pela mão de alguém que saiba processá-los de forma correta e mantendo as características fundamentais da alma. A casa é toda decorada com fotos dessas viagens e dá pra perceber como a relação dos chineses com o chá é especial, né? Eles têm muito cuidado. Diferente dos ocidentais? Sim, a chá, ela tem, desde o começo, ela sempre buscou fazer um recorte do chá chinês, assim, da cultura chinesa do chá e promover essa cultura aqui no Brasil. O chá nasceu na China, mas ele ficou famoso, né, na Inglaterra, o chá da rainha. É, pra gente ele veio da Inglaterra, assim, né, mas o chá tem 5 mil anos de história na China. Como que ele nasceu? Então, tem vários mitos de origem, assim, relacionados ao chá. Todos eles envolvem essa figura meio mítica, meio real, ninguém se sabe ao certo se existia ou não, porque ele era o imperador da primeira dinastia chinesa, que é a dinastia chá. Ele chamava Shen Nung. Tem várias histórias dele descobrindo chá, assim, uma que eu gosto bastante, era que nessas viagens que ele fazia pelo reino, pra catalogar, experimentar e tal, Ele provava todas as plantas que ele encontrava pra ver se elas tinham algum efeito no corpo humano. E numa dessas viagens que ele tava provando e catalogando tudo, ele passou muito mal depois de consumir uma planta lá, e meio que convalesceu do lado de uma árvore, ficou passando muito mal e tal, e colocou uma água pra ferver numa panela, e caiu uma folhinha dentro dessa água, ele tomou a água, se curou e depois eu descobri que essa árvore era uma árvore de chá. Que legal! Quero mostrar pra você essa mesa linda, maravilhosa aqui. Desse lado nós temos pratos que o João experimentou na China, nas diversas viagens que ele fez, e gostou muito, e incorporou no cardápio da casa. Me apresente esses pratos, o que nós temos aqui? Então aqui a gente tem um rouxiamou, que é um sanduíche chinês, ele é consumido em toda a China, mas ele é sobretudo famoso pelo pessoal de Shang-Chi que faz ele, que são os chineses muçulmanos. Isso é lá, Amin? É, isso é um noodles, uma massa de arroz com caldo, que é inspirada nos noodles que você encontra em Yunnan, no sul da China. E esse aqui, o que é? Esse é inspirado na culinária de Sichuan, que é uma culinária, Sichuan é uma província no meio da China, que é muito famosa pela comida. É uma das quatro grandes cozinhas chinesas. E aqui a gente serve os hontons, que são uma espécie de ravioli com uma massa bem fininha, fechado de porco e de shiitake com outras coisas. Tudo muito curioso e muito bonito, né? Dá vontade de experimentar tudo, farei isso em breve. Mas antes, vamos falar de chá então? Estou vendo que você serve o chá aqui de uma forma toda pomposa, né? A gente tem vários serviços de chá aqui. O que é isso, assim? Isso é um, enfim, são apetrechos, né? Tem serviços que eles usam pra preparar o chá de uma forma um pouco mais cuidadosa na China, assim. E bota apetrecho nisso, tem até uma bolsinha aqui com várias pinças, escovinhas, tudo pra servir o chá. Vamos tomar? Vamos tomar, vamos tomar. Aqui tem três tipos, né? Isso, é um amarelo. Qual que você sugere que eu experimente? Vamos começar pelo amarelo, que é um chá, assim, bem clássico. Ele parece bastante com verde, só que tem um processo no processamento das folhas, que é uma leve torre, que faz com que ele se tore um chá amarelo. Eu tava aqui toda curiosa pra saber onde é que eu ia beber o chá. Achei que era na xícara grande, mas na verdade é nessa pequenininha aqui, muito da charmosa. E essa erva que sobrou aqui, ela é descartada ou não? Não, da forma como a gente prepara o chá aqui na xaié, isso é uma característica desses chás de folha inteira, você pode repetir as infusões. Você não pode guardar as folhas pra usar outro dia. Você pode botar mais água e fazer mais chá. Isso, a gente poderia fazer aqui, mas pelo menos umas quatro infusões, assim, nessas folhas. É ótimo o chá. Você só pode ficar aqui a tarde toda bebendo chá, conversando, curtindo a vida. Muito bom. Vamos para o próximo? Vamos. Olha que espetáculo. Vocês viram isso? O centro se desprendeu. Foi um show aqui o preparo desse chá. E ele vem de um lugar muito especial. Olha essa casinha. Olha que lugar lindo. Quem é que produz esse chá? Então, é o senhor Wang, o mestre Wang. Ele é a sexta geração de uma família dedicada à produção de chás verdes e pretos na montanha amarela. E como que chama esse chá? Solidão. Solidão? Por que isso? Então, ele representa esse distanciamento, esse momento na vida do senhor Wang, que é quem faz esse chá, que é quando ele sobe para a fábrica dele, supervisão na produção de chás do começo da primavera, e a mulher dele fica cuidando da loja de chá e do museu que eles têm desse tipo de chá, em Twin Chi, também na região da montanha amarela. E esse chá é meio que esse distanciamento dos dois. Ele é o chá embaixo, em cima é o coração dele, distante dele, mas ao mesmo tempo ligado a ele, conectado a ele de alguma forma. João, foi um prazer conhecê-lo, um prazer conhecer os sabores da China, dos chás chineses com você. É espetacular, viu? Sucesso. Obrigado, Brasil. Tem saúde em chinês? Não tem. Não tem? Não tem, mas tudo bem. Estamos no Brasil. Saúde. Saúde. Saúde.